Achei que mandava em meu coração Que essa tal de paixão não ia me pegar Romance pra mim era pura ilusão Eu jurava que nada ia me derrubar Mas daram apenas só cinco segundos Pra o teu olhar sacudir o meu mundo Virar minha vida de ponta cabeça Achava que tinha o corpo fechado E meu coração era todo blindado Só que não Hoje eu sei que falei só besteira Você chegou feito um beija-flor E me beijou como se eu fosse flor E o meu coração encantado se entregou Você chegou feito um beija-flor E me beijou com um beijo de amor Num momento tão inesperado e me chonou Você chegou feito um beija-flor E me beijou com um beijo de amor Num momento tão inesperado e me chonou Oh 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 Romance pra mim era pura ilusão, eu jurava que nada ia me derrubar Bastaram apenas só cinco segundos pra o teu olhar sacudir o meu mundo Virar minha vida de ponta cabeça Achava que tinha o corpo fechado e que meu coração era todo blindado Só que não, hoje eu sei que falei só besteira Você chegou feito um beija-flor e me beijou como se fosse flor E o meu coração encantado se entregou Você chegou feito um beija-flor e me beijou com um beijo de amor Num momento tão inesperado e me chonou Você chegou feito um beija-flor e me beijou como se fosse flor E o meu coração encantado se entregou Você chegou feito um beija-flor e me beijou como se fosse flor Num momento tão inesperado e me chonou Oh 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 Obrigado.